Oi Fê, estou com saudade e preocupada com você Assim que der, me liga ou me manda mensagem, tá? Me diz Sempre que eu preciso me manda mensagem Não sei se pode ser por lança de saudade Cê diz que tu é louca e gata é verdade Mas loucura hoje em dia virou qualidade Elogio seu sorriso que mexe comigo, livra do perigo Escuta o que eu digo, você sempre de vai Eu sou o seu divo, faremos um livro que seja bonito O seu beijo eu desejo, robo o ar que eu respiro Gata vem beijar, vem me namorar Vamos para a praia poder relaxar Sentar lá na areia, olhar para o mar Deixa eu te ensinar como se faz pra amar Aprendei com meus amigos, vida de solteiro Mas o lance hoje é outro e eu posso provar Você diz que nunca amou, mas posso ser o primeiro Então princesa não desista de tentar Esse meu novo verso eu fiz de amarelo Todas minhas coisas e eu sempre rabiscava Você com seu caráter, as outras no chinelo Todas com inveja e isso eu já esperava Eu sei que em relação hoje em dia é difícil Achar alguém de valor é complicado Famoso século 21 Século do amor desajeitado Eu nunca volto atrás com a minha palavra Você me mostrou quando eu estava certo Pois eu nunca desisti e somente insisti De tê-la aqui do lado e mantê-la perto Doei meu coração como se dou um rim A falta de atenção sempre de causa o fim Casais se separando como Eminem e Kim Perder a nossa base é muito ruim Vamos pra Paris poder ser feliz Deixa eu realizar o que tu sempre quis Nosso caso é um filme e você é atriz Na luta do amor eu virei aprendiz Todo bom coringa tem a sua leiquina E toda mulher terá um bom rapaz Todo bom bandido tem a sua bandida E todo problema tem um ponto de paz Estou numa viagem e eu só quero vida Seu sorriso carinhoso me deixa mais forte Não é preciso amor pra gerar uma vida Mas a falta desse amor sempre nos leva à morte Oi Lidia, também estou com saudade, tá? Ah, se que der eu vou aí te ver Beijos com amor fé